Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos continuar o nosso estudo sobre a função polinomial do segundo grau, hoje estudando como montar um gráfico. Para isso, eu trouxe uma situação que aconteceu com um aluno nosso. Vamos lá! Daniel é filho de um pipoqueiro e quer ajudar seu pai a entender melhor o lucro diário que ele tem vendendo saquinhos de pipoca. Ele sabe que o lucro LX em reais depende da quantidade X de saquinhos de pipoca produzidos e é indicado pela função dada por LX é igual a menos X ao quadrado mais 20X menos 36. Daniel falou, quero montar um gráfico do lucro diário das vendas de pipoca. O que eu preciso saber? Vamos lá, galera! Para montar o gráfico da função polinomial do segundo grau. Professor Matheus, por que você já está falando da função polinomial do segundo grau? Olha a função. Essa é uma função do segundo grau. Por quê? O maior expoente dela é 2. Está lá no menos X ao quadrado. Logo, é uma função polinomial do segundo grau. E o que a gente já sabe da função polinomial do segundo grau? Ela é representada por uma parábola. Lembra essa palavrinha? Parábola? Mas a parábola podia ser voltada para baixo ou voltada para cima. Aí o Daniel já falou, peraí. Mas como eu vou saber se a concavidade é para cima ou para baixo? Professor, concavidade? Concavidade é o que indica para a gente se ela está para baixo ou para cima. É a voltinha dela. O que vai indicar a concavidade de uma parábola? É o termo A. O coeficiente A. Quem é o coeficiente A? É o cara que está na frente do X ao quadrado. Agora eu vou falar e você vai lembrar. Quando o A é maior do que zero, concavidade para cima, carinha feliz. Quando o A é menor do que zero, negativo, carinha triste. Virada para cima, A maior do que zero. Virada para baixo, A menor do que zero. E professor, cadê o A igual a zero? Lembra? Para ser uma função polinomial do segundo grau, o A não pode ser zero. Vamos estudar o nosso caso agora? Olha, o gráfico que o Daniel quer montar é concavidade para cima ou para baixo? Carinha feliz ou carinha triste? Olha lá a função. Olhe a função. O cara que está na frente do X ao quadrado. O A é menos um. Opa, o A é negativo. Se o A é negativo, carinha triste, concavidade virada para baixo. Então, o primeiro passo, ele já sabe. Só que aonde ele vai botar? O Daniel veio com outra dúvida. Mas como eu vou saber onde posicionar essa parábola? Ela está lá em cima no meu plano cartesiano? Ela está lá embaixo? Ela está mais para a direita? Mais para a esquerda? Para isso, para poder determinar, ele vai precisar dos pontos. Professor, que pontos? Alguns pontos importantes que já estudamos. Primeiro deles, zeros da função. Lembra do zero da função? Zero da função é quando a minha função é igual a zero. Quando o meu LX é igual a zero. Esse zero da função me diz aonde a minha função está cortando o eixo X. Já vai prender essa parábola em algum lugar. Só que como eu determino ele? Você conhece o LX. O LX é menos X ao quadrado, mais 20X, menos 36. igual a zero. Opa! Uma equação do segundo grau. Agora a gente precisa resolver essa equação para achar os valores de X que levam o lucro a ser zero. Para resolver essa equação do segundo grau, vamos lá no quadro. Então, pessoal, coloquei aqui no quadro a nossa equação do segundo grau. Vamos resolver, vamos lembrar o passo a passo? Primeiro passo, identificar os coeficientes. O A a gente até identificou. O A é o cara que está na frente do X ao quadrado, menos 1. O B é o cara que está na frente do X, 20. E o C é o cara que está sozinho, menos 36. Pessoal, repara que tem muito sinal negativo. Então, vamos prestar muita atenção na hora de resolver. Segundo passo, fazer o delta. Delta é B ao quadrado, menos 4AC. B ao quadrado, o B é 20. Substitui. 20 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 36. Olha o sinal negativo aparecendo aí. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. Então, delta vai ficar 400. Menos 4 com menos 1 dá mais 4, vezes menos 36. Não acabou ainda. 4 vezes menos 36. 4 vezes menos 36 dá menos 144. 400 menos 144 vai dar 256. Ah, então 256 é a minha resposta? Não, né, galera? Esse é só o delta. A gente não acabou de resolver essa equação do segundo grau. A gente tem que ir para o nosso terceiro, mais conhecido e último passo, que é a fórmula de Basca. Vamos lá para a fórmula de Basca? Na fórmula de Basca, a gente vai ter que X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos B significa trocar o sinal do B. Vou trocar o sinal do B. O B era 20, ele vai ficar menos 20. Mais ou menos, raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 256. Sobre 2A. Tomando muito cuidado, o A é negativo, o A é menos 1. 2 vezes menos 1. Vamos efetuar algumas continhas antes de a gente chegar no valor do X. Primeiro, menos 20 mantém mais ou menos raiz quadrada de 256. 16. Sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Só que, pessoal, mais ou menos? Lembra do que a gente faz quando a gente tem um mais e um menos? A gente separa em dois casos. Um a gente soma e, no outro caso, a gente subtrai. A gente vai abrindo X1 e X2. Vamos no X1 primeiro. X1 é igual a menos 20 mais 16 dividido por menos 2. Menos 20 mais 16 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos, mais. X é igual a 2. Acabou a questão? Não. Eu ainda tenho que fazer o X2. O que é o X2? É o menos 20 menos 16 dividido por menos 2. Olha a chuva de menos que eu falei para vocês. Menos 20 com menos 16 dá menos 36, dividido por menos 2. Menos 36 dividido por menos 2, menos com menos, mais. 36 dividido por 2, 18. Então, galera, a gente chegou nos zeros da função. Os momentos onde o lucro dele é zero. Agora, se ele vender 2 saquinhos de pipoca, ele volta para casa sem lucro. Se ele vender 18 saquinhos de pipoca, ele também volta para casa sem lucro. Mas, peraí, professor, ele está vendendo mais. Como é que ele vai voltar sem lucro? É porque como ele vendeu mais, ele gastou mais para produzir pipoca. Ele precisou de mais milho, por exemplo. Então, com 18, o lucro dele também é zero. Só que, tendo essas duas informações, a gente já consegue montar alguns detalhes do gráfico. Mas vamos ver outros pontos importantes? Tem um super importante. Vamos lá, Nono. Slide. Está aí os zeros da função, o 2 e o 18. E outro ponto super importante é o vértice. O vértice da parábola? Como assim, professor? É aquele ponto que pode ser ou ponto máximo ou ponto mínimo. É aquele momento que a parábola faz aquela curva. Ela para de crescer e começa a decrescer. Ou ela para de decrescer e começa a crescer. No nosso caso, galera, como a gente tem uma concavidade virada para baixo, é em ponto máximo. Só que como assim o vértice? A gente vai calcular a coordenada x do vértice, que é o menos b sobre 2a, e a coordenada y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Formando assim um ponto. Vamos determinar o x e o y do vértice lá no quadro? Vamos lá. Então, pessoal, nossa função aqui, e vamos determinar o vértice dessa função. Primeiro eu vou no x do vértice. x do vértice é menos b sobre 2a. O b é 20. Menos b, menos 20. Sobre 2a, 2 vezes menos 1. Menos 20. Sobre 2 vezes menos 1. Menos 2. De novo, galera. Menos com menos. Menos com menos. Mais 20 dividido por 2. 10. O que significa esse 10? O 10 é a quantidade de saquinhos de pipoca que ele precisa vender para ter o lucro máximo durante aquele dia. O y do vértice agora. Menos delta sobre 4a. Você vai falar, professor, vamos fazer o delta de novo. Não, né, galera? Se a gente já fez na questão anterior, eu já coloquei ele aqui em cima. O meu delta 2, 5, 6 aqui. 256. Já vou utilizar ele direto. Menos delta. Menos 256. 4a. 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 256 dividido por menos 4. Menos com menos. Mais novamente, galera. 256 dividido por 4 dá 64. E o que significa esse 64? O 64 é o y do vértice. O y está relacionado com o Lx. Está relacionado com o lucro. Então o lucro máximo num dia de trabalho dele é de 64 reais. Sendo assim, a gente consegue dizer quem é o vértice dessa parábola. É o 10 e 64. Vamos lá. Vamos ver mais um e último ponto importante. Para a gente montar esse gráfico. Vamos escrever o nosso vértice. O vértice é o 10 e o 64. Só que repara que teve um eixo. O eixo y. Que eu não falei. Eu falei aonde corta o eixo x. O 2 e o 18. Eu falei o vértice. Onde a parábola faz a curva. E o eixo y. Ficou meio largado, né? Não pode, galera. Todo mundo tem que ser estudado. Vamos lá no aonde intercepta o eixo y. Todo ponto que passa pelo eixo y, ele tem a característica de ser 0y. Como assim, 0y, professor? Ali não era para ser um x? É, galera. Se ele o ponto está sobre o eixo y, o x obrigatoriamente é 0. Então, vamos determinar esse y. Vamos lá. Vamos substituir o 0 agora nessa função. Vamos lá no quadro. Então, pessoal, para determinar aonde intercepta o eixo y, a gente vai substituir o x por 0. E repara como vai ser super simples substituir o x por 0. Vamos lá. L0 é igual a menos 0 ao quadrado mais 20 vezes 0 menos 36. Peraí, galera. 0 ao quadrado é 0. 20 vezes 0 é 0. Só sobrou aqui nessa brincadeira. O menos 36. Sendo assim, o L0 é menos 36. Essa parábola vai interceptar o eixo y no ponto 0 e menos 36. Vamos lá, finalmente desenhar essa parábola? Vamos lá. Então, está aí. O último ponto que a gente precisa. 0 e menos 36. Vamos agora trabalhar todos esses pontos aonde? No nosso plano cartesiano. Plano cartesiano aonde a gente tem o eixo x e o eixo y. Primeiro eu vou marcar os zeros da função, aonde ele vai cortar o eixo x no 2, marquei o 2, e o pontinho. No 18, marquei o pontinho. Marcar agora o vértice, aonde ela vai fazer a curva. A gente viu que o ponto, o vértice, tinha a coordenada x, 10, y, 64. Sendo assim, ligando esses caras, a gente tem o ponto que é o vértice da parábola. E por último, o cara que intercepta o eixo y, que a gente chamou até de ponto P. Ele é o menos 36. Marcou esse ponto. Para terminar, agora é o que tu faz desde o seu quarto ano. Ligar ponto. Cara, liguei e formei uma parábola. Repara que essa parábola tem concavidade para baixo. Assim como a gente viu lá no comecinho, já que o y era negativo. Agora o Daniel já tem o gráfico para entregar para o pai dele. Ele já sabe que quando ele vender 10 saquinhos de pipoca, já dá para levar embora. Fala, opa, acabou. Hoje é meu lucro máximo. Não preciso vender mais nada. Então, pessoal. Sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje, onde a gente conseguiu estudar praticamente tudo de função polinomial do segundo grau. A gente passou pelo zero da função, vértice, onde intercepta o eixo y. Estudamos praticamente todo o assunto de função polinomial do segundo grau. e ainda desenhamos o gráfico dessa função. Beleza? Então agora vocês podem resolver os exercícios do material de vocês, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.